Música Nesse espetáculo a gente desbrava o centro ao leste da cidade de São Paulo em que se inicia o espetáculo na Estação Brás, todo mundo com MP3, um fone de ouvido a gente chega até o Jardim Romano ouvindo um audiotour Por aqui a viagem inicia As cidades serão reflexos de um filme a ser criado e editado na imaginação do viajante Nesse percurso, é preciso olhar além para mergulhar nas imagens evocadas pela cidade e pela alma do navegador Aqui dentro, parte dos viajantes dorme e outros descobrem possibilidade de ocupar o tempo da viagem Diálogos virtuais em aparelhos móveis de telefonia Mas em geral Os viajantes dormem Embalados pelo balanço do trem Estação Jardim Romano Desembarque pelo lado direito Você está chegando no Jardim Romano Tenho medo de água Mas eu sei goiar Pode dobrar dentro da Joana A gente desenvolveu três projetos, três espetáculos Construiu uma trilogia das águas em que os espetáculos são Daqui a pouco Peixe Pula O que sobrou do Rio E esse é a cidade dos rios invisíveis O espetáculo é construído a partir dessas histórias de memórias alagadas desses moradores desse bairro que sofrem e vivem constantemente atravessando essas águas Estopor é uma gíria nordestina de quando você está com algo assim não aguenta mais, está por aqui para falar então você dá o estopor você bota para fora aquilo que você não aguenta mais Vem aqui, seu prefeito Quero ver você se vestir de lama É, quero ver Aqui nessa cena vai acontecer como que os moradores aqui do Jardim Romano reinventam a vida Isso aqui na época da enchente pareceram de tsunami Moça, eram minhas panelas era meu fogão era minha geladeira tudo põe em cima d'água minhas crianças nadando, 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 nadando A gente está curioso para saber como é que vive um morador aqui no Jardim Romano Boa tarde, senhor Tudo bom? Boa tarde Essa aqui é a casinha do senhor? É O senhor mora aqui há quanto tempo? Ih, eu estou com quase com mais de 20 anos Pode chegar, pode ir ver aí Vê Cozinha? Aqui é o quarto Pode vir aí Quartinho? Olha aí Olha aí, mora o senhor sozinho aqui? É, eu sou vivo agora O senhor mora sozinho? Estou saindo sozinho agora A gente busca cada vez que a gente faz esse espetáculo trazer as pessoas de uma outra realidade, de um outro cotidiano para desbravar e praticar a cidade A primeira vez que você viu o mar? Eu me lembro, fiquei encantado Não teve nem história de afogamento Não Nada Eu vivo, não me afoguei Não Primeira vez numa comunidade? Sim, é a primeira vez E chama mais a atenção do senhor? É o descaso dos políticos, né? A gente percebe que a gente considera os escumidos Botar pra cá, botar pra lá Botar pra cá, botar pra lá De onde vocês estão vindo com essa madeira? Nós estamos vindo da casa da mulher Que a mulher deu pra nós É mesmo? E vai fazer o que com elas? A casinha E ela dá pra fazer uma casa aí? Dá Boa sorte, tá? Obrigada E o teatro aqui na porta de casa? Muito lindo Tem que divertir mesmo Eu não vou porque eu não aguento nessas partes porque eu já não aguento mais Adoro Muito bom mesmo Isso é legal Pra nós, pras crianças Pra cultura do bairro é legal Cultura é importante? Isso é cultura é importante Se não tivesse cultura no Brasil não ia E é disso que a gente precisa Que a arte saia dos teatros Que ela saia dos pontos nobres da cidade Venha pra periferia E traga as pessoas Que estão nesses pontos mais nobres Pra que tenham consciência do que acontece por aqui Nós somos conhecidos como lugar de roubo, né? De gente agora é conhecido como lugar de cultura Chegarei Pode chegar Aqui tem uma vida pra você cantar Aqui tem uma vida pra você cantar Chegarei Pode chegar Aqui tem uma vida pra você cantar Aqui tem uma vida pra você cantar Ei, ei, ei Seja aqui, vamos lá Eita Tchau, tchau.